Os criminosos agiram com rapidez, ameaçando o gerente e tomando malote antes de fugirem em direção ao centro da cidade. A ação foi rápida e precisa, indicando que os assaltantes possivelmente estudaram a rotina do posto. A polícia militar está realizando diligências e levantando informações por meio de imagens do circuito de segurança do posto e das redondezas. As filmagens estão sendo analisadas para se identificar os suspeitos e a rota de fuga utilizada. Até o momento do fechamento deste TJS, não havia sido informado o valor roubado pelos bandidos. As autoridades reforçam o pedido para que a população colabore com informações que possam ajudar na identificação dos criminosos.